e meninos e meninas tudo bem eu sou a lulamper e hoje com mais uma peça para vocês essa calcinha cintura alta muito boa tá excelente então vamos começar olha os moldes estão no grupo lulamper moldes tá aqui na tela o link tá também na descrição do vídeo basta clicar em mostrar mais pedir participação que eu aprovo lembrando que é a foto quem tem experiência consegue fazer porque vai estar com todas as medidas tá do molde quem tiver interesse em comprar em pdf entra em contato comigo pelo meu whatsapp que está também aqui na tela e na descrição do vídeo tá e não esqueça de visitar meu site que também está lá o meu whatsapp lulamper.com.br que também está aqui na tela e na descrição do vídeo ok então vamos lá estou usando a laicra renda laicra eu fiz esse lacinho tá esse fitilho tem um centímetro de largura o elástico também para calcinha com um centímetro use da preferência de vocês né e vamos lá precisamos de uma peça né olha vocês vão cortar o lado mesmo tamanho tá o molde não aumenta nada do mesmo tamanho uma peça dessa outra dessa aqui também uma peça traseira fundo né o fundilho e o forro tá vamos começar por aqui observem que aqui eu tô com esse detalhe né para calcinha ficar mais bonitinho coloquei aqui aqui tá a base da renda olha a parte da renda eu medi dessa parte aqui da renda para dentro meio centímetro e aqui também meio centímetro tá para fazer um acabamento legal gente tá isso é que eu tô fazendo na máquina doméstica bem simples então medir meio centímetro para dentro da base da renda para cá medi aqui e do outro lado também passei o risco fiz do outro lado a mesma coisa agora nós vamos fazer isso eu vou colocar para cá essa renda olha a posição que ela tá ela tá com direito para cima essa renda eu vou fazer isso virar para cá e deixar agora ficou direito com direito também deixar aqueles meio centímetro que eu medi para dentro eu vou deixar a renda meio centímetro para dentro que é onde eu vou passar a costura por cima do risco deixa eu prender aqui e passa a costura desse lado aí volta para cá e aí nós vamos prender nessa posição olha que nós vamos fazer que ela vai ter que ficar assim né presinha assim com direito pra cima então nós vamos pegar aqui olha nessa posição e virar e trazer para cá vai ficar assim e vamos também deixar e os meio centímetro para dentro da renda e vamos costurar exatamente pelo risco não esqueça que a costura quando fizer tem que ir esticando tá eu vou fazer isso e a gente já continua então já posicionei essa renda observe que a costura ficou para dentro eu poderia muito bem só dobrar aqui e passar uma costurinha por cima não ficaria legal no meu ponto de vista para acabamento então essa costura ficou por dentro tá e eu passei já uma costurinha de segurança aqui no fundo e aqui também a outra parte da que é uma renda tá que é para segurar as duas peças e agora vamos colocar o fundilho observe aqui eu tô com a parte direito para cima tô colocando a parte do fundilho direito com direito eu tô usando tá esse aqui é pro é algodão é meia tá tecido e tô colocando para cá deixa eu fazer para vocês um detalhe quando vocês cortarem o fundilho é a parte que estica mais ele tem que ser cortado nessa posição onde estica mais as laterais não precisa esticar tanto é só um pouquinho ó que ele quase não tem elasticidade né então vamos fazer assim ó eu sei que eu já posicionei agora parte do direito para cima do forro e eu vou fazer isso aqui vou ajeitar tudo direitinho e vou passar uma costura ponto passou essa costura tá aqui né a costura aí vamos fazer isso vira vamos colocar a parte de trás a parte de trás assim ó e vamos colocar direito com direito observe a posição que tá e vamos prender e virar tá e vamos fazer isso e colocar para cá a parte do direito vai ficar e e aqui ficou famoso sanduíche que a gente chama né e as três peças e aí vamos passar uma costurinha agora nas duas partes tá então olha o acabamento que fica fica assim por dentro a gente fica perfeito olha esticando não não arrebenta tá então agora vamos fazer isso aqui pra perna vocês vão precisar de dois elásticos né de quarenta e oito centímetros tá e pra cintura cinquenta e oito centímetros eu já passei uma costurinha aqui prendendo um centímetro eu medi daqui pra cá e passei uma costurinha em todos eles tá agora nós vamos fazer isso pra que esse elástico não fique né enrugando mais de um lado e no outro nós vamos fazer isso né como eu falo eu consigo fazer né mas vocês como não tem experiência eu tenho que mostrar do jeito que vocês possam fazer né então vai fazer isso olha pegar aqui na parte da costurinha pra cá e marca aí vai fazer isso aqui essa marcação vem até a lateral aonde eu marquei aqui e marca aqui olha não pode esticar tá marca vamos fazer uma marcação aqui e outra do outro lado tá isso aqui eu fiz nas duas pernas na cintura aqui não precisa marcar porque já tem as duas costuras aí eu fiz isso aqui juntei as duas costurinhas das laterais bem certinho costurinha com a costurinha e vim pra cá olha sem esticar marquei do outro lado a mesma coisa marquei eu faço assim junto e boto aqui na mesa olha e não estico fica assim tá e eu fiz a mesma coisa nos elásticos aqui tá a costurinha tem que marcar do lado direito do elástico tá essa partezinha que fica mais que fica veludada olha fiz assim marquei aí essa marcação que eu fiz eu volto até aqui no meio dessa costura que eu fiz e vou marcar as laterais marquei um aqui e outro aqui tá eu fiz isso em todos esses elásticos tá agora vamos posicioná-lo deixa eu mostrar aqui nós vamos começar pela lateral eu tô com o lado direito da calça da calcinha pra cá e vou fazer assim essa costurinha ela vai ficar deixa eu só tirar esse excesso aqui que é um pouquinho exatamente junto com essa costura aqui da lateral tá e vou deixar essa partezinha do elástico peraí gente é assim a posição tá deixa eu só ajeitar aqui assim essa partezinha serrilhada ela fica pra cima e o elástico fica um pouquinho pra fora observe que essa parte da calcinha ela fica assim menos de meio centímetro pra dentro que é pra quando virar não ficar essa parte aqui pra fora por causa do acabamento e nós vamos passar vamos fazer isso antes de mais nada vamos prender né é pra isso que nós marcamos isso que eu tô fazendo aqui eu vou fazer em todas as outras partes tá então eu só vou mostrar o que eu tô fazendo aqui olha essa outra marcação que eu fiz tá aqui eu vou colocar o elástico aonde eu marquei ó marcação vão ficar juntas opa deixa eu prender aqui que aqui saiu e a outra marcação vai vir pra cá também que depois nós vamos só fazendo isso tá e a outra aqui também eu vou fazer isso em todos os lados tá então quando nós vamos começar a costurar fazendo um zigue-zague pequeno bem aqui próximo ao serrilhado tá e pra fazer isso vai ser assim olha aqui eu prendi né pronto vai passando e vai pegando isso olha de uma parte a outra e fazendo a costura pra não ficar um lado mais enrugado que o outro ok então vamos lá vamos lá Ficou assim, tá? Agora, eu vou rebater esse elástico. Dobrar pra dentro, olha. Olha como é que vai ficar aqui. Tá? E vou fazer aquele pontinho, vocês podem usar o zigue-zague que não tiver. Eu vou fazer aquele pontinho, o zigue-zague pontilhado, tá? Então, vamos lá. Sempre também fazendo isso, gente, olha. Colocando assim e puxando um pouquinho. Vem, puxa de novo, ok? Vamos lá. Vem, puxa de novo. Gente, ficou assim. Olha que calcinha linda que ficou. Calça cintura alta, né? Olha o acabamento. Toda feita em máquina doméstica. E bem simples, tá? Que eu tô fazendo na máquina bem simplesinha. Ficou assim. Atrás. Lateral, ó. Tá bom? Então, mais uma peça pronta. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Eu quero agradecer a todos os meus seguidores, as pessoas que estão me acompanhando. Quero aproveitar, gente, pra pedir que vocês compartilhem meus vídeos. Tem tanta gente precisando, né? Muita gente manda mensagem. Poxa, aluno, conhecia seu canal. Por favor, compartilha esses vídeos, tá? Meus vídeos. Tenho certeza que vai ajudar muita gente também. Tá? Como faz o ditado popular, né? Vamos compartilhar nossos conhecimentos. Ok? Ah, outra coisa. Tem muita gente pedindo pra fazer essa galinha. Né? A galinha costureira. Ela está no meu site. Tá no curso pago. Quem quiser aula individual. A aula só dessa galinha. Entra em contato comigo, que o preço é bem baratinho. Tá? A aula com os moldes, tudo certinho. Um beijo e até o próximo vídeo.